Nós vamos ouvir agora o comentário político de Florival Ferreira desta semana. Vamos com o quadro Opinião. Política 2024 já começou. Eu juro, juro mesmo que não quero botar pulga atrás da orelha do prefeito de Paracatum, Igor Santos, pré-candidato à reeleição. Mas apenas como canta e encanta Neymar do Grosso, dizer que estou atento aos sinais que o mundo político já está emanando às vésperas do ano pré-eleitoral, que está logo ali. Nas eleições presidenciais de 2022, o agronegócio mostrou a sua força garantindo a vitória local do presidente Jair Bolsonaro. Só que Bolsonaro perdeu para o ex-presidente Lula no cómputo geral brasileiro. Não só o meio rural, mas dez entre dez bolsonaristas não engolem a derrota de jeito nenhum. E o agronegócio, que é muito ativo, deverá querer lavar a alma e testar a sua força eleitoral em 2024? Com quem? Coincidentemente, o ex-prefeito Olavo Condé e o ex-vice Adelson Cunha, que andavam tanto quanto sumidos, foram homenageados com medalhas do mérito legislativo e paparicados recentemente pela Câmara, uma casa eminentemente política. Sorriam mais do que atores de comercial de dentifrício. Adelson foi derrotado pelo atual prefeito Igor Santos em 2020 por pequena diferença de votos. Não falta quem atribua o seu fracasso ao inexplicado não comparecimento do expressivo eleitorado rural às urnas. E Olavo Condé não foi feliz ao tentar eleger a sua sobrinha, Francie Condé, sua sucessora preferida. Ah sim, Condé e Adelson são políticos e têm razões para desejarem uma desforra. Também tem prestígio junto ao pessoal do agronegócio que, igualmente, depois do fracasso bolsonarista, têm motivos para querer ir à forra. Como diria o barão de Itararé, existe alguma coisa do ar e não são aviões de carreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho